Já fazem dois anos que a minha esposa está acamada e durante todo esse tempo nós sempre precisamos de uma cuidadora porém não sabíamos o filme de terror que estava por vir Oi meu amor Amor, já vou trabalhar, tá? Fica aí que a Karen já chegou, ela já vem cuidar de ti tem que resolver os negocinho lá na empresa tá bom? Fica aí, tá bom? Karen? Oi, bom dia, senhor David Bom dia, cuida dela, porque hoje ela não está muito legal Tá, pode deixar Tem um bom trabalho Obrigado, tchau O que você acha com essa cara aqui de novo? Ai, melhora essa cara um pouco O que me deu na cabeça de cuidar de uma inválida? O pior de tudo ainda, né? Se pra mim é ruim que venha aqui passar o dia imagina pro teu marido Cara bonito daquele ter que ficar cuidando de uma pessoa assim não faz nada Não come, não se mexe Não, pelo amor de Deus Anda, vamos tomar essa água aqui, Poliane Abre essa boca direito, guria Meu Deus do céu Eu não sei por que que eu fui aceitar esse emprego, gente Nem tomar uma água num canudo tu consegue Amor, cheguei Tu fica quieta, hein Tu fica quieta Oi, carinha, tudo bom? Dá licencinha só pra eu ter uma conversinha com ela Foi tudo bem hoje? Foi, foi tudo bem Com licença, viu? Oi amor, tudo bom? Nossa amor, que cara que é essa que você tá chorando? Mas tu não, amor Não precisa mais chorar, amor Eu resolvi um negócio grande lá na empresa E eles vão ajudar com a nossa cirurgia Olha só Tem uma surpresa Meu Deus, não vai nem imaginar Tem uns 40 mil aqui que tu precisas Pra fazer a cirurgia Toda a cirurgia que vai mudar a nossa vida, amor A gente vai resolver tudo isso aqui Eu vou guardar ali E assim, ó Fica feliz Não fica mais triste Que a gente vai resolver tudo isso aí, tá bom? Fica feliz Não quero ver tu mais triste Meu Deus Eu vou guardar aqui E a gente vai resolver isso tudo isso aí, tá? Como é que eu vou fazer pra pegar esse dinheiro, gente? 40 mil reais 40 mil reais eu resolvi a minha vida Largava essa vida de ficar cuidando desses inválidos Como é que eu vou fazer? Já sei Eu não quero mais trabalhar aqui mesmo Eu peço minha demissão Recebo o que eu tenho pra receber Pronto Tá resolvido Eu sumo dessa casa Nunca mais eles me veem Nunca mais veem o dinheiro Só como é que eu vou pegar esse dinheiro sem eles perceberem? Eu tenho a chave da casa Eu vou fazer isso Eu tenho a chave da casa Eu venho aqui Eu pego esse dinheiro escondido E já peço a minha demissão Ninguém vai saber de nada Super Super tranquilo Porque ela lá vai falar o que? Não tem nem boca pra avalar direito? Não consegue nem tomar alguma água Quem virá contar? É, mas tem que ser uma hora Que o patrão não esteja em casa Mas e se eu dou um jeito? Ah, mas é hoje que eu resolvo a minha vida Pode deixar Ai, a gente sai do serviço Mas o serviço não sai da gente, né? Meu Deus Coisa pra resolver Senhor David Oi, Karim É, eu precisava falar com o senhor Mas o que aconteceu? Senhor David, olha só Eu vou ter que sair do emprego, tá? Eu não vou conseguir mais trabalhar Pro senhor e pra dona Poli Realmente Eu tô com algumas situações na minha casa Pra resolver, tá? Eu já fiz aqui Eu já imprimi a minha carta de demissão Nossa, mas Poxa, a gente pensava tanto de ti Que tu és tão especial pra gente Aqui tu cuida tão bem A Poli gosta tanto de ti É, senhor David Só que infelizmente eu não vou conseguir ficar Eu tô com um problema muito sério na minha família Então a partir da manhã eu não volto mais, tá? Até eu vou deixar com o senhor já o meu uniforme Tá? E infelizmente eu vou ter que ir Tá? Eu peço desculpa de repente Sim, mas a... Prazer o que, né? Tipo, pessoas especiais entram e saem da nossa vida Mas assim Deus vai trazer coisa melhor pra ti Pode ficar tranquila E assim, tu sabe que como tu pediu as contas Tu não tinha direito a receber, né? Tudo o acerto, né? Não, eu já decidi Mas pode ficar tranquila Tu foi uma pessoa muito especial na nossa vida Eu vou acertar tudo contigo, tá? Posso E depois eu mando pra ti lá, tá? Tá ok Obrigado por fazer parte da nossa vida E boa sorte aí na sua nova jornada, né? Peço desculpa Porque amanhã realmente eu não posso vir Eu tenho que resolver isso logo Não, tá? Eu te acompanho até ali a porta Tá ok Obrigado por tudo que fizesse por nós Tudo bem Depois eu aviso a Poli ali Ela vai ficar Nossa, eu não sei nem como é que eu vou falar pra ela Gostar um pouquinho de dia É que realmente vai ser muito difícil me despedir dela Eu vou me sentir muito triste Então eu prefiro nem comentar com ela Tá Não tem problema Com licença, viu? Tchau, Karim Tchau Ai, ai Meu Deus O que eu vou fazer? Oi, amor Amor Eu sei que eu tô te deixando muito tempo sozinha Mas depois que a Karim saiu Tudo ficou mais complicado, né? Eu tenho que ir lá trabalhar E a tua cirurgia É só semana que vem Mas eu já tô arrumando alguém pra trabalhar no lugar dela, tá? Pode ficar tranquila Eu vou trabalhar E logo, logo eu já volto Tá? Coisa rápida Tá bom? Tchau Fazer isso rápido Vou pegar esse dinheiro O imprestável Deixa eu vir pegar umas coisas aqui Onde é que ele botou? Tu não é que vai falar, né? Fazer só uma visitinha pra ti Porque tu não serve de nada, né? Nem pra abrir essa boca Gente, onde é que ele botou isso? Eu vi que ele botou em algum lugar Meu Deus Onde é que ele botou? Ai, gente Gente, vocês são muito tolos Em vez de guardar o dinheiro ocuposo Vocês guardaram em casa É ser muito inteligente, né? Tendo uma mulher como tu Não me duvidava mais nada, né? Agora eu peguei o que me deve Porque tu não precisa disso aqui Tu já tá bem dessa forma Oi, amor Cheguei Nossa, deixa eu te dar uma arrumadinha aqui Tá tão quente Como é que tu tá? Tudo bem hoje? Foi tudo certinho? Vai dar tudo bem, tá? Olha só Eu consegui alguém Pra cuidar de ti Calma Não precisa ficar nervosa As coisas vão dar tudo certo Semana que vem já vai ter toda a cirurgia As coisas estão dando tudo certo E eu consegui uma pessoa Pra vir cuidar de ti Tá? Ela vai começar a partir de amanhã E assim, amor Eu vou pegar aquele dinheiro Não fica nervosa, amor Vai dar tudo certo Eu vou pegar aquele dinheiro que tá ali Que assim, ó Tipo, eu não vou deixar uma pessoa estranha Com todo aquele dinheiro ali, né? Vou depositar lá no banco, né? Então aí eu vou pegar ali Vou no banco rapidinho Já volto amanhã Vai começar uma pessoa muito boa aqui E a gente semana que vem já faz a cirurgia Já resolve tudo, tá? Deixa eu pegar o dinheiro aqui Só um pouquinho Eu botei o dinheiro aqui Meu Deus, amor Meu Deus, amor Cadê o dinheiro? Meu Deus Eu botei o dinheiro aqui? Meu Deus, o que eu vou fazer? Não, mas peraí Não, só pode ter sido ela Só ela que tem acesso a essa casa Ah não, vou atrás dela Ela vai me pagar Tchau Tchau